E não é que o Canal Viva trocou a reprise de Tchiti de 1985 pro Bregchick de 87, é, pois é. Então vamos se ligar nessa notícia então, se você já vai deixar o seu like. Novela tem estado de previsão para o dia 19 dos 2, 19 de fevereiro, tá gente? Através de suas redes sociais, o Canal Viva divulgou a novela que substituirá Selva de Pedra. A partir de fevereiro, a escolhida foi Bregchick de Cassiano Gabos Mendes. A obra estornada por Marília Pera e Gloria Menezes foi exibida originalmente em 87 e teve um total de 163 capítulos. O grupo Global Site explica que a reprise de Tchiti de 85 foi adiada e será exibida em outro momento. Não é a primeira vez que o Canal Viva volta atrás após a confirmação de uma obra. Vocês pediram e a gente atendeu, Bregchick vem aí. A novela estreia dia 19 dos 2, às 2 e meia da tarde, e com isso Tchiti não será mais exibida este ano. Então esse ano não volta, tá gente? Esse ano não volta. Quem sabe o ano que vem? Ano que vem... Ano que vem tá aqui pra ali, né? O ano tá passando todo ligeiro. Quem pediu isso... Nossa, o ano mal começou, velho. Quem pediu muito Bregchick no Viva, tá aqui. Olha só, fevereiro. Bregchick tem previsão, como eu já falei, pra dia de estreia dia 19 de fevereiro, às 2 e meia da tarde. E você, tá feliz? Tá triste? Comemora? Descomemora? Comenta tudo aqui.